Beleza? Beleza? Ok? Já tá valendo. A CIDADE NO BRASIL Ou de casa, ou de fora, ou manjerona, quem está aí? Oi, é um cravo, é uma rosa, é a flor do vulgarê, oi é a flor do vulgarê. Ei lá, ei lá, ei lá, ra-ra-ra-ra-lá. Senhora, dona da casa, eu não quero o seu dinheiro. Oi, eu não quero o seu dinheiro. Quero que me dê licença Eu brincar no seu terreiro Oi, eu brincar no seu terreiro Ei lá, ei lá, ei lá, 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 lá Oi lá, oi lá, oi lá, 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 lá Senhor, a dona da casa Licença, eu quero pedir Oi, licença, eu quero pedir Hora e meia de relógio Pra o meu mestre dever ter Pra o meu mestre dever ter Ei lá, ei lá, ei lá, la-la-la-la-la Oi lá, Oi lá, Oi lá, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ou de casa, ou de fora, o manjerona, quem está aí? O manjerona, quem está aí? Oi, é um cravo, é uma rosa E a porta mandou me abrir E a porta mandou me abrir Ei lá, ei lá, ei lá, 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 lá Oi lá, oi lá, oi lá, 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 lá Ai, quem minera esse martelo pra quebrar esse castelo É o réu, é embaixador, barraco da mulata que não tem o seu amor Ai, quem minera essa canoa pra passar nessa lagoa É o réu, é embaixador, barraco da mulata que não tem o seu amor Ai, quando eu vim da Bahia choveia Choveia, quando eu vim da Bahia choveia Choveia, quando eu vim da Bahia choveia Oi, choveia, quando eu vim da Bahia choveia Oi, choveia, quando eu vim da Bahia choveia Oi, choveia, quando eu vim da Bahia choveia Recovo meu chapéu Choveia, quando eu vim da Bahia choveia Recovo meu chapéu Choveia, quando eu vim da Bahia choveia Recovo meu chapéu Choveia, quando eu vim da Bahia choveia Oi, choveia, quando eu vim da Bahia choveia Na copa do meu chapéu Chovei Minha criação é movida pela necessidade Eu crio porque preciso Porque eu tenho que criar Muitas vezes eu crio quando eu vejo algo que não me diz nada que me satisfaça Por isso eu preciso mesmo dizer para me satisfazer E como saber o que quer é difícil Saber o que não quer já ajuda Ó, se eu fosse escritor Eu escrevia Mas como que eu tenho para dizer Eu digo melhor Com a música e com a dança Eu danço Eu toco Eu toco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos elementos é a pulsação. O princípio é a relação direta entre a pulsação e o fazer. O corpo é sempre o motor gerador. Potência maior do uso desse princípio é o encontro. O encontro que acontece entre eu que faço e você que assiste e que acaba fazendo também. Esse encontro acontece na pulsação. Então foi assim que eu comecei a identificar esses princípios. Então o que é isso basicamente? Pulsação. Todo mundo aqui tem uma referência, uma ideia ou mesmo uma intuição de quando eu falo pulsação, o que é isso para você? Por exemplo, se a gente tivesse que fazer uma pulsação com som, usando só o corpo, o que vocês propõem? O que é que a gente pode usar para gerar uma pulsação com som, usando o próprio corpo? Alguma ideia? Vamos gerar uma pulsação com som, usando o próprio corpo. Oi? Boa noite, pessoal. Boa tarde. Isso, exatamente. Como é que a gente gera essa pulsação? Simples, fácil, direta, por exemplo. Isso. Exatamente. Isso. Esse é o princípio básico desse meu fazer. Um fazer que eu aprendi com a tradição. Exatamente. Aqui, o pé. Isso. Então essa pulsação, ela está tanto no som, quanto no fazer do corpo. Isso não é uma invenção minha. Isso está na tradição. Duas delas que eu participo, que é o cavalo marinho e o maracatu rural. Eu identifiquei esse elemento. Bom, e aí eu fui fazendo as relações entre o som e o que você faz no corpo. Porque na tradição, é tudo muito direto, claro e preciso. Então esse é o princípio. Uma pulsação acontece e existe um fazer direto, claro e preciso entre o que você vê no corpo e o que a gente ouve. Então, um exemplo bem simples é isso aqui. Essa pulsação não é preciso você ouvir. Ela também está no fazer. Bom, mas o que é? Esse é o princípio básico. Só que a tradição, ela vai tendo as suas particularidades. Então tudo é construção em cima da pulsação. Por exemplo, se eu construo exemplos. Todo mundo aqui identifica isso. Ele identificou rapidamente que na palma a gente gera uma pulsação. Agora eu proponho para cada um de vocês identificar como é que a gente pode modificar essa pulsação. Coisas muito sutis que está na música e eu posso representar no corpo. E a gente vai desenhando essa pulsação. Eu gosto mais desse termo, desenhar a pulsação. Porque senão fica só para o ouvido. Mas ele também é para o que a gente vê. Exemplos bem simples. Vamos lá. De como é que a gente pode variar essa pulsação. A mesma coisa que você pensar para o som serve para o corpo. Por exemplo, como é que eu vario. Boa. Olha o que ele fez. A pulsação está aqui. Coloca dentro da pulsação. Muito bom. Eu chamo isso de deslocamento. Ele deslocou uma dessas pulsações. Percebem? Mais outra. Outra maneira. De variar essa pulsação. Muito bom. O que ela está fazendo? O que está variando aqui? Para mim, está variando o timbre. Esse aqui é uma coisa. Aqui é outra. São timbres diferentes. Então, mexer nos sons dessa pulsação, também modifica, também desenha essa pulsação. Algo mais. Tem um bocado mais. O que vocês acham que é isso aqui? O que foi que eu fiz? Oi? Eu dobrei, né? Eu multipliquei. Então, é uma maneira. Aí, eu também posso fazer isso aqui, ó. Então, eu subdivido, certo? Outra maneira. Uma maneira bem simples é criar uma ênfase, um destaque. Eu não modifiquei nada. Eu só destaquei uma parte. Eu também vou desenhando as coisas. Tem outras coisas que a gente pode usar. se a pulsação, ela tem um som mais contínuo ou quebrado. Por exemplo, pá, 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 pá. Eu também posso fazer. Pá, á, 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 á. Ah, então, ou eu quebro, ou eu faço contínuo. Faço, faço, faço. Ou então, faço, paro, faço, paro. E tem várias maneiras. Então, eu fui identificando isso. E é com isso que a gente constrói o que na música a gente chama de ritmo. Mas a gente pode transformar isso para o fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo algo na pulsação. Então, multiplico. Divido. Eu crio uma ênfase. Eu faço quebrado e contínuo. Quebrado. Faço, paro, faço, paro, faço, paro, faço, paro. E posso fazer contínuo. A pulsação é exatamente a mesma. Só que eu não paro entre uma e outra. E essa é a maneira de construir coisas. E dessa maneira a gente chega em passos e formas que são utilizadas nas tradições. Mas eu também crio a minha maneira. Então, aí está uma potência grande da identificação desses elementos entre relação direta entre música e som. Porque esse encontro e esses desenhos acontecem no pulso. girl, fila, 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 fila. Um, ou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só um caminho para que eu escolhi por um desejo e por uma necessidade de usar ferramentas que revelem essa relação direta entre o fazer e o ouvir. Tudo que eu falei até agora é só para mostrar que isso já existe na tradição. E os instrumentos digitais que a gente está desenvolvendo, eles ajudam a potencializar e a construir essa relação entre o que eu faço e o que vocês veem e escutam. Ele é só isso, mas a gente precisa de uma potência na identificação de que dança é essa e que princípios são esses para desenvolver o melhor instrumento. Dois dos fabricantes parceiros no projeto estão aqui, vão falar mais especificamente do projeto. Então, um desses elementos é essa madeirinha aqui que a gente identificou como batizou de Pira Controller. O outro é um instrumento que a gente está desenvolvendo e está bem avançado na pesquisa e já nos resultados, que é um sensor de pressão que fica no sapato. A gente vai terminar a palestra de hoje mostrando um pouco do Pira, mas os meninos estão aqui para falar um pouquinho dessa parte dos instrumentos digitais e de onde surgiu essa parceria. Fiquem aí, desfrutem dessa parte e percebam como as relações, os desejos são muito parecidos. Olha o João. Está vendo tradicionado. É a idade, é a idade. Tudo beleza? Boa tarde. Meu nome é Felipe Calegário, esse aqui é Helder Vasconcelos e ali está João Tratendé. E o massa de Helder já mostrar essa parte inicial aqui é que a gente não precisa falar muita coisa, não. Vocês já viram muito no que a gente está trabalhando. Essa relação muito forte entre dança e música que, na verdade, vem de um estímulo inicial, não é? Porque a gente está usando o software aqui é simplesmente para fazer a intermediação entre o que ele faz e o que se ouve. E aí, Helder, por que não usar um instrumento convencional? Bom, essa explicação é muito simples, é gosto. Porque, se você for ver, já existem instrumentos desenvolvidos ao longo de muitos anos, vamos chamar assim, analógicos, percussivos, que têm essa relação direta entre fazer e tocar, música e dança. Um dos mais desenvolvidos que eu acho é aquele sapato do sapateado. Aquele ali, o cara realmente é músico e é dançarino. Quando você vê ele tocando aquilo, você ouve música e vê dança. Para mim é um dos exemplos mais legais. Por que eu não fui ali? Porque eu gosto da interseção dos dois. Eu gosto dessa potência que o MIDI e o mundo digital, o áudio digital nos dá. Por exemplo, aquilo ali eu poderia botar um microfone, botar uns efeitos, mas quando eu vou para o MIDI e eu tenho um sinal MIDI, pode ser muitas coisas. Muito mais do que efeitos em cima de um som. E aí era o que eu pedia para os meninos, me dê um MIDI, eu quero só um MIDI. Bote, me dê um sinal MIDI no pé, é o que eu pedia para eles. E essa liberdade de você trabalhar com, você manda um sinal qualquer, um sinal MIDI, um sinal Oscar, pode ser qualquer. É você poder usar diversos timbres diferentes, sons de instrumentos sintetizados diferentes, com o bater do pé, por exemplo. Então, essa parceria com o Helder começou, a gente foi para a galera do Mustique, que é o grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Pernambuco, lá do Centro Informática, que agrega um monte de malucos, assim, né? Que querem trabalhar em uma área que não é muito bem definida, é uma área de interseção entre música, computação, diria até design também no meio. Então, a gente não sabe muito bem se definir e também não acho que deva ser uma coisa que a gente deva definir. Mas, assim, aí a gente foi para aquela palestra, não foi que tu desse também? E a gente começou a pensar, e o João também estava na palestra, já estava viajando umas coisas para fazer. E depois de algumas conversas, a gente disse, não, pô, tem que fazer um protótipo, tem que fazer uma coisa física, que a gente já consiga dar o resultado para a Helder, o que ele quer. E ele falou muito claramente, eu quero um Tum, eu quero um Tá. Não é essa música que vocês estão pensando, não. Não. E esse Tum e esse Tá é muito expressivo, porque vem da Zabumba. O Tum é a mão direita da Zabumba e o Tá é o Bacalhau. Então, era muito essa relação, porque o Cavalo Marinho a gente dança assim, ó. E já tem esse Tum e esse Tá. Já está esse som aqui, ó. Então, era isso que eu pedi. Eu quero ir. Eu quero isso em midi. Pronto, aí foi uma das primeiras reuniões que a gente fez mais práticas, assim. Então, ele está querendo um Tum, tem que ser rápido, logo. Vamos fazer com que ele sinta isso logo, esse controle no corpo dele. E a gente pegou dois controles UI e amarrou, sem dó nem piedade, nos cabelinhos do pé dele aí também. Botou uma fita. Ficou aquele trombolho de um lado e do outro. É um pesado, ruim de se trabalhar, mas com o primeiro protótipo foi ótimo. Porque ele percebeu e aí percebeu que, pô, tinha controle. Tem o controle de fazer o movimento do pé e sair o som que eu quiser. E aí a gente mandou para ele um som midi. Ele já tinha lá os sons dele preparados, que além de todo o trabalho de dança e tudo mais, ainda tem um trabalho timbrístico que ele faz excelentemente. Tem muitas pesquisas, muitas gravações e efeitos e tal. Então, a gente deu o sinal para ele e pronto. Já posso fazer o que eu quiser aqui. Mas aí não estava bom ainda. E aí entra João com toda a sua maluquice. Passo a palavra para João. Então, o legal desse processo é que a gente é entusiasta de tecnologia, tem um vínculo com a arte, mas na hora de criar, o que a gente vai criar? E é isso que é muito legal de vir alguém com uma ideia muito concreta. Tum e o tá. Quero isso. A gente já pensava, não, a gente pode ligar uns sensores aqui, uns acelerômetros no braço que já pegam o teu movimento aqui. A gente já pega um sensor de temperatura para pegar a saída da respiração. Já pensou em mil coisas, assim, que ele não fazia a mínima ideia por onde começar, mas sabia que podia fazer, né? Tem o Arduino ali, ele controla com a quantidade de sensores ali que a gente quiser. Controla as entradas, a saída pode ser um midi que ele quer e ele brincava com o que ele quisesse. Mas aí, nessas de brincar com o Tum e o Tá, a primeira coisa que a gente pensou, e talvez vários de vocês estão pensando também, como que vocês fariam para dar um Tum e um Tá? A primeira que se pensou foi com vídeo. Vídeo tracking e tal, que já tem um amigo que trabalhava com isso. Mas aí o Helder já chegou, não quero saber de vídeo. Vídeo tem toda uma dificuldade de trabalhar com vídeo em um ambiente de espetáculo, que é nos palcos onde o Helder vai trabalhar isso. Não tem uma padronização de luz. Aqui, por exemplo, seria impossível. Pois é, aqui a luz é branca. Nos palcos, geralmente, a luz é amarela, né? E tem outra questão grave do vídeo, é a latência, como vocês podem saber. Que você falou do vídeo, você falou de tudo, mas um tapete de DDR, por exemplo, que o povo joga desse revolução com o tapete, tem essa direção de vida. Então, é esse princípio do tapete e é esse pedal que a gente está usando aí. É o mesmo princípio. É exatamente o mesmo princípio. Mas, assim, a gente sempre opta por fazer as coisas roots. Isso aí dentro nada mais é do que um linoleo por fora, mas uma espuma que quando tem... Tem até alumínio do lado do outro, mas é papel alumínio mesmo, né? Papel alumínio. Papel alumínio. Se for abrir aqui, ó, aqui está colado papel alumínio em cima, papel alumínio embaixo, e no meio uma espuma cheia de furinho. Cheia de furinho. Quando ele pisa, faz o contato. É um botão do Arduino. Mas o princípio é esse. É o princípio é esse. Qual é a vantagem também? Assim, eles estão sendo modestos, não é só para ser... É porque a gente tem a vantagem de espalhar no palco, a gente tem a vantagem de... Porque a gente está pensando na produção de um espetáculo. Esse é um projeto bem concreto da criação do meu terceiro solo, que é onde eu quero... É onde eu penso a arte cênica, mas eu quero que seja um projeto que circule na música. Mas ele não pode... Eu toco como dançarino, entende? Por exemplo, isso aqui já tem pronto como uma pedaleira. Pedaleira, um controlador MIDI de pedal. Mas como que eu vou dançar? Aqui ele é feito para quem está com o instrumento parado e ligado. Aqui, ó, eu estou... Aqui eu já liguei e desliguei, entendeu? Por exemplo. Então, isso aqui é bem mais potente do que... E uma outra coisa que eu pensei é que você usa muito as mãos. Sim. Pensou aí só no pé e as mãos. É uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Aliás, a gente está num processo de pesquisa. A gente começou pelo pé como um começo. A gente ainda vai muito longe. Não, nós... É mais do que só um começo. É que essa escola de onde eu participo, ele começa com a batida no pé do chão. Então, essa construção superior e de mãos e essa sutileza já é uma coisa mais pessoal. No cavalo marinho não tem isso aqui. Isso é uma construção. E tem também a coisa de trabalhar com tecnologia. Você tem que ter... Num projeto muito concreto, você tem que objetivar. Preparou isso? Ok. Parte para outra. Você não pode abrir todo o leque de possibilidades. Então, a gente sabe que aqui tem uma potência de controle. Mas a gente ainda não finalizou o Tuntar. Então, só quando ele estiver finalizado, com a interface pronta, é que você abre. Porque senão você não termina nunca uma coisa. Você fica abre, abre, abre e não termina. Aí é o meu papel. Não, 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 não. Eu sei que tem a mão, mas eu quero o pé. É o papel dele. A gente viaja aqui. A gente já está pensando em fazer uns... Mas eu viajo também, tá? Uns acelerômetros, giroscópios, coisas assim. Para botar na mão e tal. Porque a gente vê, é visível essa coisa da mão dele e tal. Mas foi uma escolha de projeto, de escopo. A gente começar por uma coisa, terminar aquilo, para depois... Mas é uma boa observação. Tem uma potência aí. Na verdade, eu mostrei aquela coisa entre só com sofejo. Era aquilo que eu queria chegar, entendeu? Eu quero... Eu gostaria de chegar no máximo dessa liberdade. Dessa primeira parte que eu mostrei. Mas a gente sabe que precisa de um tempo e passo a passo. Você não constrói uma sofisticação que levou alguns milhões de anos para ser feito. Isso que é o corpo humano, né? Então, a gente precisa traduzir isso aos pouquinhos. E esse aqui, o tablado que vocês... O Pira Controller, que vocês vão ver daqui a pouco. Ele foi o primeiro que a gente fez. Que ele consiste só num sensor aqui, num microfone de contato. Que ele pega a vibração do tablado. E um software que nosso amigo Calegari fez. Ele decifra essa percussão e transforma num sinal MIDI. Foi o primeiro passo que Helder já ficou super empolgado. Já conseguiu gerar um monte de som aqui. Já conseguiu fazer uma dança brincando com dentro e fora, como vocês vão ver. Mas ainda tinha uma limitação de que só quando ele estivesse dançando aqui que ia poder disparar esse MIDI. Podia disparar esse som. E aí veio o segundo instrumento que a gente desenvolveu. Que é o... esses sapatos mágicos. Esses sapatos, eles parecem ser comuns, mas não são, tá? Mas a gente não deu pra usar ele hoje, né? Só pra explicar por que não deu, né, João? Porque eu não sei se vocês já tentaram usar mouse sem fio aqui. Na Campus Party não tá funcionando direito. Às vezes pega... Nem o Wi-Fi, né? O Wi-Fi ainda eu acho que rola, né? Assim, um pouquinho. Mas a gente não tá vendo, mas tem muita interferência aqui. E o que é o Deusa? Ele usa um transmissor sem fio aqui. Parece um negócio do Batman, né? Mas... Deu uma distância de um metro, dois metros, já tava sem funcionar. Mas... Perguntar ali? Massa. Tá ótimo, né? Oi. Alô. Parabéns aí, pessoal, pelo trabalho. Eu queria saber como é que foi o envolvimento dos desenvolvedores com a dança. Se vocês dançaram, se vocês pretendem dançar, se vocês... Como é que foi aí? Entrar na parte da dança. Porque pro dançarino, entrar na tecnologia, eu acho que é até uma coisa que flui legal. Mas e o contrário? É uma boa pergunta. Ele já botou a gente pra dançar no tablado, já filmou, já tirou onda e tal. Mas é extremamente importante que a gente sinta também. Não só ver ele dançando, que é uma relação de terceira pessoa. Quando a gente tá em cima do tablado, quando tá... Eu acho que... Eu sou um dos poucos que não usei muito o sapato. Mas isso é até uma crítica ao processo mesmo, da gente sentir o que ele tá sentindo também, entendeu? Porque pro desenvolvimento flui muito melhor. Você sentir o que tá acontecendo, as nuances que ele tá dando e tal. Mas, também tem um outro lado, os requisitos vêm dele. É bom a gente sentir, é bom a gente melhorar, mas não adianta a gente querer... Ei, irmão, se a gente fizesse pra frente aqui... Se ele ainda não tá desenvolvendo isso na dança dele, talvez não seja um ponto prioritário pra gente fazer agora. Mas também acontece outra coisa. A gente vem com uma coisa nova, mostra pra ele... E ele absorve aquilo e coloca já na criação. Então, tem essa coisa de... O pronto... Pra usado. E a vontade de usar pro pronto. Tem sempre esse ciclo de vai e vem. E é importante a gente não se pensar somente como um provedor daquilo que ele tá querendo. Que é bem isso. Se a gente vê que o software que a gente fez tem uma potencialidade que ele ainda não tá usando... A gente coloca ali, introduz, coloca na mesa. Olha só, Helder. Tem mais isso daqui. Daí ele... Opa! Que negócio é esse? Daí vai. Por exemplo, um exemplo bem concreto disso, é que pra esse movimento que eu mostrei, eu só preciso de um disparador. Eu não preciso de pressão. Quando o João desenvolveu o sensor, ele trouxe esse recurso de pressão. E o recurso de pressão eu desenvolvo pressionando. Então, isso aqui não tá na minha dança, no momento. A partir do momento que eu tenho isso, ó... Eu ganho a dança também. Então, isso é via de mão dupla. Esse início de... Vamos dizer, do meu trabalho entre dança, música e tecnologia, ele começou em 2006. E eu tenho um parceiro que tá comigo até hoje também, que é o Armando Menicatti. Um italiano que mora em Paris, dá aula... Era da Paris 8. E é batizado em Ceará, né? Que o sotaque dele é cearense. Ele vem muito no Brasil e tal. Então, a gente vem nessa parceria. Ele já me dizia isso. Eu quero um tum e um tá. Mas a partir do momento que eu tenho um tum e um tá, saindo no meu pé, e eu quero mudar esse som de tum e tá... Porque, na verdade, eu não quero o tum e o tá. Eu quero... Seca-taque-se-tum! Eu posso fazer isso. Seca-taque-tum! Quando eu tenho isso no meu pé, isso influencia na minha dança, entendeu? Então, é... Isso sempre vai ser uma via de mão dupla. Sempre. Usar tecnologia não é porque eu tenho tudo pronto. Então, esse meu desejo de usar o digital é porque ele abre um mundo que me interessa. E ele retorna pra minha dança. Porque uma coisa é eu ouvir o que eu escuto aqui ou na minha cabeça. Uma coisa é eu criar um som, botar no meu pé e dançar com ele. Não tem como ser neutro. Isso me influencia também. Isso é muito legal da relação do Helder com a tradição. É uma coisa que... Sei lá, muita gente pensa. Pô, cavalo marinho, maracatum, cara que vem dessa escola. O que ele vai estar querendo saber de tecnologia, de arduino, de sensores? Mas é muito legal que a relação que ele tem é uma coisa... Não precisa... O cavalo marinho tem muita coisa que o Helder aprendeu. E é muito legal que ele traz como uma escola pra ele. De onde ele traz alguns princípios. E ele usa esses princípios na tecnologia também. A tecnologia é um meio também de expressar aquilo que ele aprendeu no cavalo marinho. Então, por exemplo, isso que ele dançou agora e mostrou como o jeito que ele pisa já tem a relação de som e dança ao mesmo tempo. Pô, isso é um negócio de última tecnologia. De conseguir fazer uma dança virar som. Mas já tinha na tradição. Então, a tecnologia só está servindo pra ele, na criação dele, fazer aquilo que ele aprendeu na tradição, né? Claro. Mas potencializa por ser uma via de mão dupla, entende? Então, eu não vou... O meu cavalo marinho não vai ser mais o mesmo. Quando eu estiver... Quando disparando os sons. Mas é porque... Por quê, né? Porque eu já sou isso. Isso que é legal. O meu desejo de querer descobrir faz parte de mim também. Porque eu teria trabalho pro resto da vida no cavalo marinho também. Não se aprende tudo numa vida de forma alguma. Mas por que fazer isso? Pra que fazer isso? Eu quero. Eu gosto. Eu acho que tem uma coisa básica aqui. Talvez a coisa mais importante do que a gente pode trocar e dizer aqui. É que no fundo, o que a gente quer é ser feliz. Não adianta só o projeto, ou só a ideia, ou só um resultado bacana, técnico, se você não é feliz. Então, isso me deixa muito feliz. Brincar com isso. Ouvir esses sons, experimentar. Tirar som do pé. Essa troca. A gente, ela cubra muito. A gente começa discutindo a, sei lá, interface e acaba discutindo e acaba em, sei lá, movimentos urbanos do século II. Brincadeira. Nunca chegamos nisso, não. Tudo bem. Vocês começaram isso por causa de Hélder. Tudo bem. Mas vocês já pensaram em adaptar isso pra console, pra rede pública, por exemplo? Porque é muito cultural. É maracatu, é cavalo marinho. E esse contato com as crianças de estar em cima do tablado, dançando, conhecendo a cultura, seria bacana. Vocês já pensaram nisso? A gente ainda não pensou especificamente nisso, não. Mas já pensou em dar oficinas de como fazer seus próprios instrumentos. Deu até uma parada nesse projeto, mas a gente organizou oficinas pra ensinar a desenvolver instrumentos musicais. Esse aparato aqui, especificamente, tem muito pano pra manga ainda. E essa aí é uma pegada muito boa. A gente tava numa viagem agora no interior da Bahia e surgiram várias dessas ideias. Inclusive, fazer uma interface sem fio pra você jogar num tablet. sei lá. Então, tem muita coisa pra sair disso ainda. Então, a gente tá muito no início, tá muito na euforia de ver pronto, de melhorar, de fazer funcionar. A gente ainda não absorveu muito as possibilidades disso aí, não. É que eu venho desenvolvendo isso desde 2006, mas esses aparatos aqui agora, eles são bem recentes, né? Pra vocês terem uma ideia, eu fui contemplado no Rumos, Rumos Dança do Itaú Cultural e a mostra desse edital acabou de acontecer agora em junho. Então, a gente tá finalizando a primeira etapa dele. Mas, com certeza, tem muito potencial pra educação. Muito, muito. É impressionante. Inclusive, pra musicalização também. Exatamente. Não só jogos e tal, mas aulas de música e isso também. Uma pergunta. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Beleza? Eu tenho uma pergunta. É o seguinte. Eu queria saber qual o envolvimento do pessoal, assim, da área de dança aqui no Nordeste, do Brasil, em relação a essas tecnologias. Inclusive, até o pessoal de música. Eu conheço alguns professores, né? Que trabalham com essa questão do movimento do corpo. Principalmente na UFPR. Tem um professor, Flávio Medeiros, que gosta de trabalhar essa questão do corpo. Eu queria saber essa questão de tecnologia. Se é bem aceito? Como é a área? Como é o envolvimento? Eu acho que essa área, ela é sempre instigante. eu acho que ela tem, esse interesse pela tecnologia, pelos instrumentos digitais, eu acho que ele já tem um tempo. Por exemplo, Chico Science, ele usava bastante, ninguém falava de samba, de uso de samba, ele já usava. Aquele instrumento que o Lúcio Maia usa, é uma chavezinha eletromagnética que faz vibrar a guitarra, virou uma assinatura do timbre da guitarra do Lúcio. Não sei se vocês conhecem. É um negócio que ele bota no dedo e ele gera um campo magnético e ele faz vibrar a corda. Isso virou uma assinatura dele. Eu acho que esse interesse entre tecnologia, principalmente com música e dança, ele é muito instigante. Trabalhando lá com o grupo de pesquisa da gente, música e tecnologia, eu sinto que talvez os músicos mais eruditos que tenham uma ligação mais forte com o instrumento, o violino, o cello e tal, e até a percussão também, percussão mais para tocar em orquestra, a gente sente que tem um pouco de afastamento do uso da tecnologia, porque eles partem do princípio que o instrumento é aquele. Aquele instrumento, eles têm que usar o instrumento. E aí a gente chega com essa ideia de vamos criar nosso próprio instrumento. Tem uma cabeça de... E toda a tradição de usar esse violino aqui, toda a tradição de usar esse tímpano aqui, para onde vai? Então, eu senti isso quando foi mais para a parte de música erudita, por essa relação forte com o instrumento. Quando a gente cria um instrumento novo, essa é a discussão do grupo de pesquisa mesmo. A gente diz, pô, não adianta só criar, não adianta só fiz um sistema aqui que transforma um gesto em som. Se aquilo não tem uma pessoa que use, uma pessoa que se expressa através daquele instrumento, aquilo ali morreu. E competir com instrumentos tradicionais que já têm uma carga cultural, você já nasce, o violino já existia há muito tempo. você nasce, você já sabe o que é um violino. Quando a gente cria um instrumento novo que não tem nem nome, como é que vai ser essa relação de construir o conhecimento em cima do instrumento? tem a parte instigante da galera que quer experimentar mais, mas também tem a galera mais eludita, mais clássica que a pira é em usar o instrumento, em tirar do instrumento a melhor técnica, a melhor forma de expressão e tal. Mas isso tem um lado legal que nem tudo é para todo mundo também, é bacana essa... Eu acho que tem um outro ponto, ser feliz é fundamental, você não pode estar sem ser feliz e eu acho que a gente tem o artista principalmente que está no palco, que está nessa comunicação, mas para mim também para os envolvadores de software, de tecnologias, que é essa relação direta com o que você... com o que é a sua verdade, cara. Eu acho que o mais importante é isso. Então, se o cara está ali naquela pesquisa super, com os instrumentos, como você está falando, é sendo a verdade dele e ele está pelo menos no caminho da felicidade dele, eu acho que é o mais importante. Eu não sou um divulgador da tecnologia. A tecnologia, ele é o meu barato, é diferente, entendeu? Eu gosto, eu brinco, é um brinquedo de fato para mim, eu me divirto, eu me instigo. Ele me deixa feliz brincar com isso. Desde quando a gente tem um preço também, porque é o preço de estar desenvolvendo, mas isso faz parte do barato também. É a angústia de estar desenvolvendo. Exatamente. Você não sabe o que é que vai dar. Eu sou fã e me divirto bastante com a sanfona. E tenho o que desenvolver na sanfona, mas é um instrumento que já tem mais de 100 anos, ele já está várias coisas consolidadas, que me interessa também, como eu falei, a combinação das duas coisas. E também cabe lembrar que o brinquedo dele, o instrumento dele é a tecnologia, mas a tecnologia não é a arte dele. A tecnologia é um meio para ele conseguir fazer, para se expressar. se a gente tivesse chegado aqui para essa exposição e simplesmente mostrado assim, então nesse trabalho a gente desenvolveu esse tablado aqui que funciona assim, esse calçado que funciona assim. A gente vê muito trabalho de arte e tecnologia que acaba se reduzindo à tecnologia e acaba a apresentação se restringe a uma demonstração técnica do que é aquele instrumento. A arte vai muito além, vem de uma necessidade, de alguma coisa que é preciso ser dita, alguma coisa que aquilo vai me ajudar a dizer, mas aquilo sozinho não diz. E aí você acaba desenvolvendo arte e desenvolvendo esses instrumentos. Tem muita arte no sensor que ele desenvolveu também. e do mesmo jeito que a sanfona o que a Lega comentou, a sanfona também é uma tecnologia, também é um instrumento. A sanfona por si só não faz nada, ela não... se tu botar ela aqui num palco ela não toca. Precisa ter alguém para usar ela como instrumento para dizer alguma coisa. E, sei lá, nos instrumentos tradicionais isso talvez já já esteja batido, todo mundo já saiba disso, mas nos novos instrumentos, por isso que não basta criar um instrumento. É preciso que tenha alguém que queira dizer alguma coisa com aquilo para valer a pena. Sei lá, talvez a gente também faça um instrumento para uma viagem nossa e apareça como apareceu um Jimi Hendrix para a guitarra depois. Mas é fundamental isso que é um instrumento. Mas depois de Jimi Hendrix a guitarra não foi mais a mesma como depois do Marcos Suzano o pandeiro não foi mais o mesmo. E tem uma camada a mais aqui é que a gente está desenvolvendo junto os instrumentos. Eu não sou do código, eu não programo, mas, por exemplo, eu sei onde esse sensor tem que pegar. Então, se eu tivesse, João, eu quero um tunho estar no pé e pronto, talvez ele fosse botar esse sensor num lugar que não fosse na potência da minha dança. então isso também é uma camada de potência muito grande. A gente está desenvolvendo junto realmente. Essa assinatura do instrumento ela é junto. Então, a gente está fazendo arte quando ela é nessa camada a gente faz arte também quando desenvolve o instrumento. Só que ele sozinho não vai expressar nada. Temos um tempinho ainda. Dez minutos. Tem mais alguma pergunta? Tem microfone aí? Está chegando. Está chegando ali atrás. Foi ótimo. Ele falou que é muito pessoal. Esse instrumento está montando baseado na anatomia de Helder. E quem for o órgão de meu porto usar esse instrumento? Como é que vai ser? Como é que é isso? sabe? Como é que é o peso? Como é que é a largura? Como é que é isso? Não, então não está assim a única coisa que a gente está preso ao tamanho de Helder é o pequeno pé que ele tem. Não, nem é tão pequeno. É um pouco a única coisa que a gente tem problema é com isso. Que é 37, né? Não, é mais um pouquinho. Eu falei que não era 39. 39. É o seguinte. É que é um negócio que a gente está desenvolvendo para botar dentro do sapato. Então, a ideia é que vai dentro de qualquer sapato. Isso. E aí a gente calibra, né? A gente calibra no momento inicial pessoa parada batida leve e batida pesada. Então, a gente tem esse poder de calibrar. Então, essa ideia de parametrizar e calibrar já vem da computação. Deixar tudo certinho para poder você encaixar. Você vai poder usar, tá bom? Tem uma aqui na frente? Olá, boa tarde. É o DER. É o DER. É o DER. Você falou que é uma coisa bastante pessoal, assim, que você está buscando através da sua dança, o uso desse instrumento, a tua felicidade, assim. Mas você já parou para pensar de que forma a tua dança, utilizando esse instrumento, pode levar para as pessoas, assim, de que maneira pode levar, sei lá, emoção, ou arte, ou cultura, ou levar qualquer outro tipo de mensagem? Você já parou para pensar nisso ou não? Ou você parou somente no teu bem-estar, no teu prazer de desenvolver a tua dança através dessa tecnologia? Tá. Então, uma boa pergunta. Mas, assim, primeiro, eu acho que é contagiante e é a potência máxima do que a gente pode fazer para a felicidade do outro é a sua felicidade. Porque se ela não chega no outro, ela não vai te fazer feliz. Eu não acredito nessa felicidade e nesse barato egoísta. Se ele for assim, ele não vai te deixar feliz, entende? Eu acho que a felicidade plena e quando eu danço e eu toco e o instrumento funciona, ela só atinge essa plenitude de satisfação se de alguma forma reverbera no outro. Então, só isso eu acho que tem uma potência muito grande. A felicidade do outro é muito contagiante. Eu acredito, isso é uma filosofia, por isso que é legal você tocar nisso, mas isso, eu acredito, essa é a minha filosofia de vida. Você quer mudar o mundo? Você tem que mudar o seu mundo. como é que você quer o mundo? Esse mundo tem que ser o seu mundo. E é isso, se a gente parar para pensar, ele é o máximo da potência, porque o mundo, ele é o mundo de cada um. E talvez alguém não queira ser feliz e ele tem o direito. Eu acho que não, acho que todo mundo de alguma forma quer ser feliz. mas talvez a minha felicidade não seja a felicidade do outro. Mas, eu tenho que ser a felicidade que eu quero para o mundo, entende? Então, por isso que essa dança que profundamente me satisfaz, de alguma forma é a potência maior que eu posso trazer para o mundo, porque o resto é a escolha de cada um. Agora, tem uma camada a mais nisso, que é porque eu sou do palco. Então, a minha expressão, ela depende diretamente desse contato e dessa troca com o público. E é claro que eu penso nisso, né? De que maneira é isso que eu posso fazer? Ah, isso já me satisfaz, eu estou feliz. Mas, entende? Tem uma camada de felicidade que eu preciso dessa troca do público. Porque eu acredito que se a gente mergulha em algo profundo, isso vai reverberar no outro, porque a gente é feito da mesma massa, entende? Ô, Helder, aqui, aqui, sou eu achata de novo. É porque ela falou agora de felicidade, compartilhar, e tu falando que a galera sente a tua felicidade, que tu estando feliz, tu sente o material, vai fazer as outras pessoas felizes. E é muito engraçado, porque desde o momento que tu entrou, eu já senti vontade, porra, que vontade de dançar com esse cara também, saca? Quando vocês começaram a falar do projeto, do sapato e tal, eu quero um sapato desse com um dispositivo para andar pela rua fazendo meu som, tá ligado? A ideia é essa, porque mais, eu não sei se eu posso fazer, entende? Então, para mim, o mergulho pessoal, ele não é egoísta. Eu sei que, não foi isso que você falou, eu sei, mas, entende? Falar disso, eu quero ser feliz, isso chega para o mundo, entende? Eu acho. E aí, por exemplo, o tema dos meus espetáculos, por exemplo, são camadas, super, assim, outras camadas que eu vou acrescentando. Com isso aqui, eu estou feliz, mas eu quero falar de algo mais substancial. Então, os temas, eu acho que tem a ver com o diálogo, com aquela necessidade do momento, das pessoas. Eu penso nessas outras camadas também. Temos? cinco minutos. Só vamos fechar em três minutos. Ok, perfeito. Foi exatamente o que a gente ensaiou, três minutos. A gente, tem alguma palestra depois, pessoal? Tem uma palestra depois? Só enquanto a gente desmonta, bem assim, disfarçadamente, você dá uma experimentada aqui no tablado, disfarçadamente, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Eu tenho um site, é o devasconcelos.com.br, o grupo dos meninos chama MUSTIC, então, é um grupo ligado à Universidade Federal de Pernambuco, ao Centro de Tecnologia, de Informática, do Centro de Informática. Lá na primeira página do site, já tem todos os meus contatos, e aí a gente vai fazendo as pontes, tem os vídeos que a gente vai botar na internet em breve, mostrando um pouco mais. Essa pesquisa está bem no começo. Muito obrigado, e a gente se encontra na estreia do espetáculo, tá bom? Sim? Maravilha! Que bom, que bom. Obrigado, gente, até breve. Então, é o seguinte, DJ, de Vamos lá. 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 Vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, é mentira, não vou não, meu irmão. É quatro, é quinta, é sexta, domingo, segunda-feira. É quatro, é quinta, é sexta, domingo, segunda-feira. Eu não posso demora, vou-me embora. Vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, vou-me embora, hoje sim, amanhã. Vou-me embora, vou-me embora, é mentira, é mentira, não vou não, gamileira, ai, gamileira. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Até já, até já. Ó, o tablado tá aqui, ó. A gente tá desmontando. Corre, corre, corre. Quem quiser experimentar. Muito bom. Opa. Você? É. Maravilha. Eu que agradeço. Sim. A parte de uma olhada passada, como é que fica lendo lá? Como é que ele nota, lê instrumento, como é que ele lê?